Música Comunidade Aldeia Manutai, Sucuma no Casa, posto administrativo Lekidoe, município Aileu, continua preocupando triste com condição estrada-at. Condição estrada-at dificulta a comunidade Aldeia Manutai, Sucuma no Casa, posto administrativo Lekidoe, município Aileu, atuação suba mercado no posto saúde. Se a Aldeia Manutai, João Soares Ateten, antes de equipa técnico do Programa Nacional de Desenvolvimento Sucuma, PNDESI, município Aileu, hala na surfeira da condição estrada-at, mas agora se dá o que a estrada refere. Música 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 Música